Rei Carlos III toma decisão importante, o André não é um trabalhador da coroa. O Rei Carlos III decidiu romper definitivamente todos os laços do Príncipe André com sua antiga posição como trabalhador da Casa Real. Acabada a quadra natalícia, o Rei Carlos III tomou uma decisão muito importante. Segundo fontes do Palácio, e informações ao da Sum, o monarca decidiu romper definitivamente todos os laços do irmão com sua antiga posição como trabalhador da Casa Real. Com esta decisão, o monarca não pode usar o Palácio de Báquina como espaço de trabalho. Qualquer presença no Palácio terminou oficialmente. O Rei deixou isso claro. Ele não é um trabalhador da coroa. Está sozinho, afirmou a fonte próxima do Palácio. De recordar que Carlos III e Camila lideraram pela primeira vez o passeio até à igreja de ST. Mary Magdalene, em Norfolk, onde assistiram à missa. O Príncipe André também os acompanhou. Embora está já afastado dos deveres reais desde que foi tornado público o seu envolvido no escândalo sexual de Jeffrey Epstein.